Item 4, processo 48.526.82, 2016-56. Segundo a revisão tarifária periódica da cooperativa de eletrificação de Ibiúna e região, a partir de 30 de outubro de 2016. Diretor relator, Dr. Reif Barros, quem estará lendo o voto é o diretor José Girosa. Contrato de permissão número 8, 2008, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia na área da permissão da CETRIO, define a dada de 30 do 10 para fins de explicação dos resultados decorrendo da segunda revisão tarifária periódica. E pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar um novo termo aditivo ao contrato de permissão ficando livre de definir a parcela B em conformidade com a metodologia do PRORET 8.4 ou continuar as tarifas definidas pelo PRORET 8.1. E a CETRIO optou por não celebrar o termo aditivo contratual e permanece suas tarifas estabelecidas pela NEL seguindo a metodologia do submódulo 8.1 do PRORET. E em 20 de outubro de 2016, foi consultado o cadastro de inadimplência do setor elétrico administrado por essa agenda e identificou que não constava inadimplência relativa às obrigações para o setor elétrico em nome da CETRIO. É o relatório, a Procuradoria já se manifestou, e a revisão tarifária periódica da distribuidora compreende um cálculo de reposicionamento tarifário do fator X da nova estrutura tarifária. E nesse reposicionamento calculado para a CETRIO conduz a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 7.03, sendo de menos 21.81 em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 7.51 em média para os consumidores conectados em baixa tensão conforme essa tabela 1. E a alteração dos custos das parcelas A e B contribuiu para um efeito médio de 10.95, sendo de menos 2.01, referente ao custo da parcela A, e de 12.96, avaliação do custo da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurado na atual revisão, para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com menos 2.97% para a revisão da CETRIO. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerado no processo anterior representou um aumento de menos 0.95 no atual processo. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelo consumidor de 7.03 representa a conjugação dos três movimentos tarifários, assim explicitado, 10.95 resultando na atualização dos custos da parcela A e B, a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual processo tarifário de menos 2.97% e o efeito da retirada dos financeiros considerado no processo ordinário de menos 0.95%. E esse gráfico 1, ele mostra essa variação, que da mesma forma é análogo às outras duas, o custo maior é o custo da distribuição, nesse caso em 12.96%. A tabela 2 apresenta os custos que conduziram ao efeito médio, discriminados, e comparativamente com a proposta metida à audiência pública, pode-se constatar, conforme a tabela seguir, a queda de 4.76% na variação econômica e financeira, e que deve, sobretudo, à redução dos custos da energia comprada, representa um impacto negativo de 5.17%. Inicialmente ela estava na PIP em 12.19% e o final, que é o que nós estamos em deliberação, de 7.03%. Relativamente à variação dos itens de custos da parcela A, destaca os encargos setoriais, com a variação de menos 34.42% em comparação com os valores do último processo tarifário, correspondendo ao efeito de menos 4.23%. E ressalta que essa variação de 38.48% negativo da CDE, corresponde a uma redução média de menos 3.85% na conta da diminuição do valor unitário do encargo. E aí, como tem uma redução a cada revisão tarifária do desconto, no caso, o segundo desconto da Serim, de 25%, como ela tem duas supridoras, no caso, os descontos são diferenciados, da CPFL Energia, o desconto anterior era de 50.65%, ela passa para 37.99%, e da Eletra, em 66.58%, passa para 49.94%. E essa energia comprada variou 7.96% positivo em relação ao processo anterior, contribuindo a uma revisão tarifária em 2.34%. E a diminuição do desconto, a partir da revisão, correspondeu a um efeito de 6.53% positivo. E a diferença entre o efeito final e a redução do desconto deve ser a diminuição das tarifas de suprimento impactada pela alteração do custo do mix de energia. Quanto às perdas regulatórias, o limite admissível é um valor fixo definido para todo o ciclo da revisão tarifária, conforme o submodo 8.1%, e para a CETRIO, a SRD calculou as perdas técnicas em 11.28%. E observe-se que o gasto de transporte de energia contribuiu a um efeito negativo de 0.12% na revisão, do qual decorre da avaliação dos valores de custos da distribuidora. No que tange a parcela B, que é expressa pela soma dos componentes da fórmula acima, resultou num valor de pouco mais de R$ 25 milhões dentro da faixa de oscilação de 30% da parcela B do processo anterior limite estabelecido no PRORET. E com a aplicação do valor de ajuste, a parcela B considerada para a composição da receita líquida resulta em pouco mais de R$ 24.700.000, conforme detalhado na tabela 5. Quanto à definição dos componentes do fator X, para o caso da cooperativa, esses componentes PD para prevencionar é um valor fixo de 1.15% e o T depende da relação da parcela B atualmente vigente e no caso específico dessa cooperativa, o fator X será exatamente o mesmo valor do PD, porque o componente T está definido em 0%. Quanto aos componentes financeiros, eles estão financeiros para o próximo período tarifário, a avaliação foi de menos 2,97%. E destaque-se o financeiro de retenção pelos distribuidores de recursos provenientes da aplicação de bandeiras tarifárias, que são revertidos à conta bandeira, cuja reversão correspondeu a menos 5,35% nesse processo. E a tabela 6, ele explica todos esses componentes financeiros. Como eu disse anteriormente, comparativamente à proposta metida à audiência pública, teve uma queda de 4,76% da avaliação econômica financeira, que deve ser, sobretudo, a redução do custo de energia comprado, que representou um impacto negativo de 5,17% do efeito médio calculado na AP, conforme essa tabela 12. Quanto à participação de cada segmento, aquelas tabelas que têm a composição de receita com e sem tributos, no caso específico com tributos, essa distribuidora tem um custo de distribuição de 51%, um custo de transmissão de 2,3%, um custo de energia de 20,2%, os encargos setoriais em 6% e os tributos em praticamente 17%. A evolução da tarifa B1 residencial da cooperativa está em 583,96, um valor bastante alto, aliás, um dos mais altos, em comparação com a sua supridora de R$ 411,10. O valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CETRIO, em relação às competências de outubro de 16 a setembro de 17, será de R$ 398.147,69, e esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados de outubro de 15 a setembro de 16. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo em tela, o diretor Reive vota pela emissão da resolução homologatória conforme minuta anexa para homologar a revisão tarifária período de 2016 da cooperativa de edificação de Ibiúna e região a CETRIO, a vigorar retroativamente a partir de 30 de outubro de 16, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 7,03%, sendo de menos 21,81% para os consumidores conectados em alta tensão e de 7,51% para os em baixa tensão, além de fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição em relativo ao suplemento da CETRIO pela supridora CPFL Piratininga e Eletro, além de fixar os valores das cotas anuais da CDE e do Proinfa, homologar também o valor mensal do recurso da CDE de R$ 398.147,69, a ser repassado pela Eletrobras da CETRIO de moda a costear os descontos retirados da estrutura tarifária, além de fixar os componentes P, ID, PDIT do fator X em respectivamente 1,15% e 0%, e por fim fixar o referencial regulatório de perda de energia em 8,719% para reajustos tarifários em 2017, 18,19% é o voto. Em discussão, alguém da SRE talvez pudesse comentar, coloque por favor lá no gráfico 33, essa disparidade aqui entre o da tarifa da principal supridora, CPFL Piratininga, e o da cooperativa, que aqui está mais do que 40%, não tinha uma paridade, uma certa paridade entre as duas tarifas, por que que descolou tanto aqui? Bom dia, o principal fator aqui é que na revisão a parcela dela subiu, enquanto a sofridora caiu, e também tem o feito de retirar dos descontos, então a sofridora, ela vê o mix de energia cair, o consumidor viu, e a permissionária, na hora que vê a tarifa de suprimento, ele cai, mas com a retirada do desconto, ele cai muito pouco, isso faz com que a tarifa dela no fim suba, porque ela não viu tanto a queda de energia, e também a parcela B subiu lá perto do limite de 30%. Aquela paridade não tem uma, na metodologia... No primeiro ciclo tinha uma meta, que era chegar próximo de 110% da sofridora, isso no primeiro ciclo, no segundo já não existe mais, porque a gente dava até mais desconto no primeiro ciclo, para tentar chegar até o 110%, isso não existe mais no segundo ciclo. Quer dizer, a partir do segundo ciclo, essa paridade não existe mais, na medida que vai retirando os descontos, que é uma regra hoje, até que seja sancionado lá o projeto de conversão da medida 735, a metodologia é uma retirada gradual do desconto, e aí essa paridade não mais existiria. Não, não mais existe. Não mais existe. A partir do segundo ciclo, não. Claro, que quando substituirmos a metodologia do desconto por aquela que foi aprovada no projeto de conversão, se ele for, como espera, sancionado, ou muda essa realidade, né? Depende de como for regulamentado, mas isso aqui é realmente a consequência do fim dos descontos. a Serim, que também é um caso parecido, também acontece isso, ele desgruda da supridora. É. Não, porque isso é algo extremamente preocupante, quer dizer, não é razoável, isso eu acho que... Bem, mas aí é uma discussão para a metodologia, porque se continuar nessa tendência, digamos assim, né, tem uma situação aqui, que aqui já está mais do que 40% acima, 42%, né? Mas, enfim, é a metodologia posta, daí a ideia de rediscutir essa forma, digamos assim, de fazer a paridade, porque só um comentário nessa nova forma que está proposta lá no projeto de conversão da medida 735, ela busca exatamente harmonizar o nível tarifário em função da característica do mercado da cooperativa com a distribuidora. Então, é como se incorporasse a área de concessão da distribuidora no mercado. Claro que eventuais ineficiências dos custos da distribuidora não será considerado, né? Então, ela apenas busca retratar a realidade do mercado, que via de regra o mercado da cooperativa não é, não é, enfim, não é tão bom como o da distribuidora, via de regra, né? Mas aqui realmente é uma tendência que aponta numa direção realmente preocupante, né? Mas, enfim, é a aplicação da metodologia como foi explicada. Obrigado. Bem, então, em votação, eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu por homologar a revisão tarifária periódica de 2016 da cooperativa de eletrificação de Ibiúna e região, CETRIU, a vigorar a partir de 30 de outubro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,03%, sendo de menos 21,81% para os consumidores conectados em alta tensão e de 7,51% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia e de uso do sistema de distribuição relativos ao suprimento da CETRIU pelas supridoras CPF, peratining e eletro. Fixar o valor das cotas anuais CDE e Proinfa. Homologar o valor mensal de recurso da CDE, pouco mais de R$ 398 mil, a ser repassado pela Eletrobras da cooperativa, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Fixar o componente PD em 1,15% e o componente T do fator X em 0 e fixar o referencial regulatório de perdas de energia em 8,719% para os reajustes tarifários de 2017 a 2019. Próximo item.